Os acessórios para os cilindros pneumáticos são peças muito importantes. Elas têm a funcionabilidade de fixar o cilindro pneumático em bases rígidas ou que tenham um movimento oscilante. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre as articulações traseiras na versão macho e fêmea. Montadas no cabeçote traseiro do cilindro pneumático, as articulações fêmeas são esse modelo com o pino passante e a articulação macho é o modelo interiço, sem o pino passante. Todas acompanham os parafusos de fixação e nós temos várias versões disponível. O modelo macho e fêmea usado em conjunto, eles permitem a movimentação angular do cilindro pneumático. Então se você quiser saber mais sobre a nossa variedade de acessórios para cilindros pneumáticos, entre em contato com a nossa central de venda. Nós estamos em dois estados brasileiros, São Paulo e Rio Grande do Sul.